Beleza, galera? Jonathan Francisco falando, tocando uma rapidinha. Vou ensinar vocês a tocar a música do Zeca Pagodinho da antiga, meu compadre, com apenas três acordes. Sabe qual é a música que é? Talarico, ladrão de mulher. Olha, eu não falo mais com o talarico. Talarico roubou minha mulher. Muito boa, né? Inscreve aí, deixa o like, ative as notificações, comenta, compartilha e vamos para a aula. É só isso mesmo que você acabou de ver, galera. A música fica soando quadradinho de Fá maior. Os acordes são Fá maior, Ré menor, Sol menor e Dó com a sétima. Tanto faz eu fazer o Dó com a sétima aqui ou aqui, fica a seu critério, tá? Galera, para a gente decorar essa música, nós vamos pensar. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Olha, eu não falo mais com o talarico. Talarico roubou minha mulher. Olha, eu não falo mais com o talarico. Talarico roubou minha mulher. Segura um compasso com cada acorde. Pronto. Decorei, não tem mistério, né? Dessa forma já foi. Vou tocar um trechinho aqui, mais simplesinho, né? Retinho, para você ver como fica na prática a troca de acorde. Em seguida eu faço umas filhinhas daquela que a galera gosta. Vamos, né? Eu não falo mais com o talarico. Talarico roubou minha mulher. Carrua de fraco, carrua de fraco, carrua de fraco, calrua de fraco. Chegou pela provada, com os pedidos de mim. Eu não falo mais com o talarico, com a pivetada e meia verdade. Eu tô cantando os alunos, meu, dois, um, dois, três. E eu não falo mais com o talarico, legal. Talarico roubou minha mulher. Eu não falo mais com o talarico. É isso galera, tamo junto, espero que tenham curtido Escreve aí, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha Tocando mais rapidinha, uou!